Salve meu rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ainda animados com a vitória de ontem, ainda empolgados com a vitória de ontem Estreia importantíssima na Copa Sul-Americana Uma competição, cara, que eu acho que o Atlético tem mais responsabilidades Do que só se classificar nessa primeira fase Vejo muita gente falando, ah, o Atlético tem que se classificar, tem que se classificar, tem que se classificar Óbvio que tem que se classificar Ninguém tem dúvida que uma das missões do Atlético Nessa primeira metade de temporada, pô, tá nas oitavas de final da Copa Sul-Americana Mas é uma competição que, cara, ela te exige muito o tempo inteiro Porque, beleza, o negócio é você se classificar Mas você pode se classificar e pegar um time da Libertadores Se você estiver em segundo no seu grupo Você pode se classificar e, pô, decidir todos os jogos fora de casa Mesmo se você for primeiro E acho que o Atlético tem que pegar essa primeira fase Construir saldo Construir uma pontuação Que coloque ele numa posição que decida os jogos Na Arena da Baixada Quando o mata-mata começar Eu não sei se vocês lembram Mas foi fundamental em 2021 Que a gente decidisse os jogos na Baixada Decidimos contra o América na Baixada Goleamos Decidimos contra o LDU na Baixada Viramos o jogo Decidimos contra o Peirão na Baixada Sacramentamos ali a ida pra final Então, assim, a Arena da Baixada A gente sabe que é uma força a mais pro Atlético Na Copa do Brasil de 2019 A gente até decide o título fora no Beira Rio Decide contra o Flamengo fora no Maracanã Mas a remontada contra o Grêmio na Arena da Baixada Também em 2018 Por exemplo A gente constrói a final A gente constrói a vantagem pra ir pra final Contra o Fluminense na Baixada Joga o segundo jogo no Maracanã Mas foi fundamental disputar A final contra o Júnior na Arena da Baixada Não sei se aquele pênalti do Barreira Se fosse na Colômbia não teria entrado Então, assim Acho que tem que ser uma prioridade do Atlético Então, construir um bom resultado de início É importante Acho que a gente também tem que pensar Em construir um grande resultado Contra o Raio Zuliano É buscar esses 18 pontos, cara É buscar esses 18 pontos Pode parecer clichê o que eu tô falando Mas Às vezes eu tenho medo do Atlético Se acomodar com a diferença técnica Que existe do Atlético Pros outros clubes E ficar algo Assim Que a gente não veja O Atlético se dedicando o suficiente O Atlético tem que correr O Atlético tem que disputar O próprio Ameliano Mostrou ser melhor do que eu pensava Pelo menos Não sei qual era a expectativa de vocês Sobre o assunto Mas Pelo menos em relação ao que eu pensava O Ameliano se mostrou mais organizadinho Com mais soluções ofensivas E meio a esses jogos de Sul-Americana E também A estreia de Campeonato Brasileiro Que tá chegando Que é no próximo final de semana Contra o Cuiabá Se eu não tô enganado O Atlético tem Uma decisão de Campeonato Estadual O Atlético pode E tudo indica Que vai levantar A primeira taça da temporada O jogo contra o Maringá Essa primeira partida Não foi um jogo também Pra gente levar muita coisa em consideração O Pablo consegue nos dar essa vantagem O que querendo ou não Também acaba passando Uma tranquilidade maior Pra equipe Mas Também é um momento muito importante da temporada É um momento De transição É um momento de transição De nível competitivo Você sai de um nível competitivo Muito A quem Que é o Campeonato Paranaense A realidade é que a gente não foi desafiado Da maneira que a gente vai ser Conforme a temporada for passando A gente não pegou um time de nível de Série A ainda Pra vocês terem ideia O Cuiabá Que tá longe de ser um dos principais times Da Série A Vai ser o principal adversário Que a gente vai enfrentar É Desde Assim Do jogo do Cuiabá pra trás Ninguém chega perto do Cuiabá Então É um momento Pro Atlético Se consolidar É um momento Pro Atlético É a confiança A goleada Contra o Ameliano Importante O título Contra o Maringá Importante Se Deus quiser A goleada Contra o Zuliano Que eu também acredito Vai ser importante Pra aí depois O Atlético Começar A ter um nível De enfrentamento maior E eu tenho a teoria Que eu acho que Quanto maior For o nível de enfrentamento Do Atlético Ele tende a dar mais respostas Eu acho que não Que o Atlético Esteja jogando Com o freio de mão puxado Mas acho que existe Um inconsciente Ali na equipe Que você não precisa De tanto Pra superar o Ameliano Você não precisa De tanto Pra ganhar Os jogos de campeonato Paranense Mas você precisa De tanto Pra ganhar Do Cuiabá Você precisa De tanto Pra começar Bem o campeonato Brasileiro Você precisa De tanto Pra ir bem Na mata-mata De Copa do Brasil De Copa Sul-Americana Então assim Vai muita A consciência Do jogador E da administração De elenco Ali do Cuca Do recado Que o Cuca Passa também Pro grupo De jogadores Que o que O que a gente Apresentou Até agora Não é o suficiente Pra essa mudança De nível De enfrentamento A mudança De nível De enfrentamento Do Atlético A gente sabia Que ia acontecer Por isso que a gente Estava batendo na tecla O Atlético Tá perdendo tempo Com Osório O Atlético Tá perdendo tempo Com Osório O Atlético Tá perdendo tempo Com Osório Porque a gente sabia Que em algum momento E assim Sair de um nível De enfrentamento X Pro nível De enfrentamento 2X 3X E é esse jogo Que o Atlético Tem que gostar De jogar Eu acho que o Atlético Foi muito vencedor Nas últimas temporadas Também por ter Esse gostinho De um nível De enfrentamento Maior Também por ter Esse gostinho De um nível De enfrentamento Que a gente olha E a gente fala Pô É esse tipo de jogo Que o Atlético Tem que falar mais alto Que o nível Dos jogadores Tem que falar mais alto Que o nível competitivo Tem que falar mais alto É legal jogar Contra o Maringá Ser campeão Golear o Ameliano Golear o Raizuliano Mas no final das contas Eu acho que a gente Também tem que pensar A gente quer ganhar Do Flamengo A gente quer ganhar Do Inter A gente quer ganhar Do Grêmio É isso que vai fazer A temporada do Atlético Ser uma temporada histórica Assim Nada chega de graça Então Se você acha Que esses adversários Que vão colocar O Atlético Num nível Que a gente almeja Para esse centenário Não é E acho que o Atlético Ele chega melhor Do que eu imaginava Quando acaba ali A primeira fase Do Campeonato Paranaense Eu imaginei Que a gente ia chegar Pior Para esse momento De virada de chave De mudança de nível Eu achei que a gente Ia chegar No momento Mais complicado Eu acho que a chegada Do Cuca Foi importante Acho que os jogadores Responderam bem Acho que a gente Está vendo individualidade Crescendo A gente tem alguma coisa De coletivo Por exemplo O Esquivel O Zapeli Mastriani O próprio Eric Godoy Começando a dar Uma consolidada Ali Tiago Heleno Crescendo Então acho que a gente Vai mais encurpadinho Para começar bem O Campeonato Brasileiro A pior coisa Que pode acontecer É um time Começar muito mal O Campeonato Brasileiro Porque senão Você vai ficar Naquela narrativa De ter que se recuperar Ter que se recuperar Não precisa ganhar Todos os jogos Mas também Não ter um início De temporada Que comprometa ali As 38 Rodadas de Campeonato Brasileiro Ou sei lá As 30 rodadas De Campeonato Brasileiro Eu falo cara Eu vejo torcedor do Atlético Sonhando com o Campeonato Brasileiro Eu não acho impossível Eu acho improvável O Atlético sonhar Com o título De Campeonato Brasileiro Mas se o Atlético Quiser sonhar Ele tem que chegar Na 30ª rodada Vivo Então assim Eu acho que é um campeonato Até a 30ª rodada De sobrevivência Ali na parte de cima Da tabela E as 8 rodadas finais Aí é tiroteio Aí é kamikaze Aí é É fazer de tudo Aí é tentar se impor Em cada partido Mas essas 30 primeiras rodadas É que vai construir O tamanho do muro Ali do Atlético No Campeonato Brasileiro Você vai ser um muro curto Você vai ser um muro longo Quanto mais tijolinho Você tiver ali Quanto mais pontos Você tiver ali Mais você vai ter ali A sua segurança Para o momento final E lembrando O Atlético Não pode abrir mão De estar na próxima Libertadores Essa temporada Ok Pois já não é o ideal Mas beleza A gente está na Na Copa Sul-Americana Mas a gente tem que voltar Para Libertadores A gente tem que disputar Com constância Libertadores O Atlético O Atlético Não pode aceitar Com facilidade Ficar fora Da principal competição Do principal sonho Da história do clube Então assim É um momento Legal da temporada É um momento Que a gente sabia Que a gente ia viver Eu acho que a gente Tem que desfrutar Mas é um momento Também que a gente Precisa entender A escadinha Que a gente está vivendo A gente está subindo Alguns degraus Ali Em nível de enfrentamento Em nível de responsabilidade E a gente precisa subir Muitos mais degraus Para a gente conquistar Tudo que a gente deseja Na temporada Valeu pessoal Tamo junto Era